Oi gente, tudo bem? Hoje estou eu aqui de novo com o meu óculos. Pra fazer pra vocês, respondei a tag Instagram. São 11 perguntinhas e vamos lá. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é arroba laurakuchinski. Vou deixar escrito, como sempre. Desde quando você tem Instagram? Eu tenho Instagram desde 2012. Acho que desde agosto. Agosto de 2012, eu acho. Qual foi sua primeira foto postada? Eu tirei um print aqui pra não ficar uma hora caçando. Minha primeira foto postada foi esta aqui. Essa foi a minha primeira foto postada. Foi um show que eu fui em Barretos, na festa do peão. Você entra muitas vezes no Instagram? Então, eu entrava muito, 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 muito. Assim, meu dedo ia automaticamente, sabe? Eu ligava o celular e de repente estava no Instagram. Eu nem sabia, assim, estava no meu Instagram. Mas hoje eu entro menos. Eu entro mais pra postar fotos. Antes, eu entrava e ficava vendo tudo o que postaram. Sabe assim, tudo? Até, por exemplo, eu vejo uma foto agora. Uma foto de uma flor. Daí, daqui a quatro horas, eu vou ver meu Instagram de novo. Eu ficava vendo até chegar na que eu tinha visto por último. Na foto da flor, entendeu? Hoje não. Hoje eu dou uma olhadinha nas últimas postagens. Mas eu não fico vendo o tempo inteiro, não. Qual é a sua pior foto no Instagram? Eu não, eu já tinha lido as perguntas antes, né? Eu não sei qual é a minha pior foto no Instagram. Eu não costumo postar uma foto que eu não goste muito, né? Ou pelo menos que me incomode tanto. Claro que tem fotos que depois você olha e fala Hum, não ficou legal e tal. Mas eu acho que a foto, a pior foto, eu não tenho... Eita, que escureceu. Então, eu não tenho uma pior foto, assim, que eu falo Nossa, essa é a minha pior foto. Eu tenho uma fase que eu estava um pouco mais cheinha. Eu nunca fui gorda, eu já falei isso pra vocês. Mas eu, quando eu estava 9... Hoje, 9 quilos a mais, eu estava mais desconfortável. E por conta disso, eu não gosto tanto daquelas fotos. Eu vou pegar uma aqui, de uma época que eu estava mais... Então, é uma fase que eu estava um pouco mais fortinha. Eu não gosto tanto. Qual é a sua foto com mais curtidas? A minha foto com mais curtidas é uma com o Luan Santana. Desse mesmo dia que eu fui no show dele. Também vou colocar aqui pra vocês, tá? Por que as pessoas te seguem e o que te faz seguir as pessoas? Eu adorei essa pergunta. Bom, por que as pessoas me seguem? A princípio, muita gente começou a me seguir no Instagram por conta do clipe do Luan Santana. Mas, hoje, muitas pessoas me seguem por conta do canal no YouTube. Então, acho que pra ver dicas, pra ver o que eu faço no meu dia a dia, enfim. E, amigos, mas basicamente, assim, o que eu acho que... Por que as pessoas seguem o meu Instagram? Porque elas também poderiam só ver o clipe ou só assistir os meus vídeos do canal. Eu acho que as pessoas me seguem porque elas querem ver o que eu faço. O que eu faço no meu dia a dia, os lugares que eu visito, dicas, enfim. Então, eu acho que as pessoas me seguem por isso. E é pelo mesmo motivo que eu sigo as pessoas. Eu gosto de seguir os meus amigos que eu quero saber que lugares que eles estão indo de legal, lugares bonitos, restaurantes legais, dicas. Então, eu sigo muito Instagram de dicas de maquiagem e tal. E lá vem o sol de novo! Ê, lasqueira! Então, eu sigo o Instagram ou de amigos meus que eu quero acompanhar, o que eles estão fazendo e tal. Ou de gente que tem um conteúdo muito interessante pra apresentar no Instagram. Então, alguém que viaja e tem fotos incríveis. Alguém que visita lugares, comidas, restaurantes, enfim. Então, isso eu achei bem legal. Isso até pra dizer assim, você que comenta, segue de volta, por favor, me segue. Entenda o seguinte, a pessoa pra te seguir, ela tem que querer te seguir. Então, tem que ter um conteúdo que atraia esta pessoa no seu Instagram. Então, eu sigo, por exemplo, já teve gente que falou, ah, vem me seguir aqui, eu falo sobre unhas. E eu olhei, o Instagram é incrível, assim. Várias fotos de unhas, esmaltes, dicas de esmalte, dicas de unha. Eu falo, caraca, que legal, eu gosto disso. Então, eu vou seguir. Mas se você não tem alguma coisa a apresentar pra essa pessoa, enfim, eu acho que você tem que ter um conteúdo legal pra que as pessoas te sigam, entendeu? Nem que seja a sua vida, que é muito interessante, eu não sei. Quem foi a última pessoa que curtiu uma das suas fotos? Vamos ver agora, em tempo real. Foi a Nath Fritz. Gente, será que é assim que fala? Fritz. Fritz. Frisch. Não sei como fala esse nome. Cite um estilo de foto que você posta no seu Instagram. Ai, sol! Bom, o estilo de foto que vira e mexe tem no meu Instagram são as selfies. Não, gente, eu não posto só selfie, né? Mas é que tem bastante. São fotos que eu sei que vocês gostam de ver. Eu posto foto de algum lugar que eu estou, ou de algum amigo que esteja comigo, de algum restaurante, frases que eu gosto. Não necessariamente é um momento da minha vida, mas uma frase que eu leio eu gosto, então eu posto esse tipo de coisa no meu Instagram. Mostre-nos de 1 a 3 fotos do seu Instagram. Vamos lá. Vou mostrar essa que eu gosto. No estilo selfie de ser, tem essa. Ah, gente, meu cachorro. Ih, que fofo. E mais uma, mais uma. Estou tentando mostrar fotos variadas para vocês, tá? E um restaurante que eu fui com o meu pai, postei uma foto do que a gente estava comendo e bebendo. Se você não me segue no Instagram, Laura Cuxins, que vai lá para você ver essas fotos, essas e outras. Qual foi a última foto que apareceu na página inicial do seu Instagram até você fazer esse vídeo? Eu vou ver agora. Vamos ver. A última foto é da Bruna Tavares. Ela postou foto dos esmaltes da Bruna Marquezine. Lindos, por sinal. Foi a última foto do meu Instagram, que apareceu no meu Instagram. E o sol voltou para me enlouquecer. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tag Instagram. Não se esqueça de me acompanhar no Instagram. Quer dizer, se você se interessar, né? Eu vou deixar aqui meu Instagram, é Laura Cuxins. Assista meu último vídeo, que eu vou deixar linkado aqui para vocês. Se você perdeu o último vídeo, assista. Além do Instagram, eu uso Twitter e Snapchat bastante. Eu sou Laura Cuxins em todas as minhas redes sociais. Os beijos de hoje vão para a Tatiana e Tamara e para a Cintia Galdino. Um beijo especial para vocês, meninas. Muito obrigada por me acompanharem aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de avaliar. Clica aí no gostei, porque você me ajuda muito na divulgação. Você me deixa muito feliz com isso. Se por acaso você não se inscreveu no canal, se inscreve. Aqui embaixo tem inscrever-se. Clica aí para você ficar ligadinho, para você receber os meus vídeos assim que eles estiverem prontinhos e novinhos. E claro que eu espero você no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.